Saio uma mentora e entra já a seguir uma candidata. Eu não me esqueci dela porque apesar de eu ter um coração de pedra ela deu-nos um dos momentos mais imotivos quando eu lhe mostrei uma mensagem da mãe. A mãe estava muito longe e enviou-lhe uma mensagem de vídeo que fez chorar e muito a nossa próxima menina. Ela tem muito suede, ela foi da equipa do Marcelo Ralf e peço um grande aplauso para a bem-vinda Jesus! A mãe estava muito longe e enviou-lhe uma mensagem de vida. Música O que é isso? O que é isso? Olá, bem-vinda! Olá, bem-vinda! Bem-vinda, bem-vinda! É sempre esta piada, tem que ser! Bem-vinda, bem-vinda! É cá, miúda! Vem cá falar com a gente! Olha, bem-vinda! Eu bem me lembro, disse à avó, de como foi aquela emoção quando te mostrou o filho da tua mãe. Essa história toda, desde aquela nossa conversa que tivemos no sofá, depois subir-se ao palco de voz, passaste as cadeiras viraram. Como é que foi tudo para ti, essa emoção toda e agora estás aqui a cantar com esta gente toda? É um sonho tornado realidade? É um sonho tornado realidade e agradeço a todos que sempre me apoiaram no mundo da música. Até onde estás a ver-te? Não sei, mas penso que neste momento não. Mas depois vai poder reler! Vai, vai poder! Sei que brevemente também tiveste um convite para o Anselmo, lembras-te? Sim! Qual é que foi o convite? Fui cantar com ele no Coliseu de Porto. E como é que isso correu? Correu bem! Olha, fizeste também muitos amigos com esta experiência no The Voice Kids. Um das coisas boas, e se os posso confessar, é que lá atrás, nos bastidores, eles andam todos de um lado para o outro e ensaiam e... Pois, é verdade! É das coisas boas, não é? Vocês ficaram muito amigos? É! E faz! E faz! Bem-vinda! Pessoal, ela é linda de morrer, tem uma voz extraordinária. Faça-me muito bem! Obrigado! Obrigado, meus filhos! Muito obrigada! Obrigado, minha filha! Vamos sair, vamos sair! Obrigado! Já fica-se conosco! É tão bom ver crianças com um serviço tão grande e a cantar tanto, 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 tanto! Olha bem!